O capítulo 58 de Isaías é um anúncio de Deus através do profeta sobre o estado pecaminoso em que se encontrava Israel. Anúncio possivelmente inesperado para eles, pois os hábitos de vida que possuíam pareciam os tornar dignos de elogios e não de reprovação dos céus. Mas a religiosidade do povo era tão grande e tão mecanicamente automática que se esqueciam do mais importante, a essência, tornando assim a religião deles sem sentido e profundamente vazia. Quando olhamos para o capítulo 58, encontramos algumas atitudes que chamaram negativamente a atenção de Deus. Uma delas é o jejum baseado em seus próprios interesses, verso 3, movidos por seu egoísmo. O verso 4 deixa bem explícito o propósito do jejum do povo. Esse jejum não era bem visto aos olhos de Deus e, portanto, não aceitável por ele, até porque Deus não se preocupa apenas com nossas ações, mas principalmente com nossas intenções. Outra atitude é a busca hipócrita do povo a Deus. O versículo 2 relata que, mesmo diante de suas vidas pecaminosas, eles procuravam a Deus dia após dia, questionando respostas para seu povo como se nada estivesse acontecendo, totalmente inconscientes do mal que estavam fazendo, cegos diante de seus hábitos, esperando o favor divino. Por esta razão, a partir do versículo 6, Deus começa a apresentar o verdadeiro jejum, uma obra de restauração que se expressa em atos contrários aos que vinham sendo praticados, ações que não tinham que ver com seus próprios interesses, mas com as necessidades do próximo. Como deixar em piedade, cuidar do oprimido, alimentar o faminto, vestir o nu, e só através dessa reforma das ações e intenções, Deus responderia o clamor do seu povo, restauraria e reedificaria a nação. Falando disso, Aleluia diz, A razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé, é porque está estreitado pelo egoísmo. O profeta está se dirigindo aos guardadores do sábado e não aos pecadores, não aos incrédulos, mas aos que fazem grande profissão de piedade. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, não as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo, é o ser menos egoísta e mais benevolente, é viver a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Uau! Dessa forma, podemos concluir que o desejo de Deus é que possamos viver o verdadeiro cristianismo, um cristianismo que vai além do nosso egoísmo, dos nossos hábitos automáticos e vazios, mas que olha para as necessidades do próximo com o mesmo amor que há no coração de Deus. Quer você também viver esse cristianismo? Façamos isso pela graça e o poder de Deus. Amém.